Chegou o novo Shift Power 4.0 Plus, o módulo de performance que tira o delay do acelerador do veículo, mudando sua experiência de dirigir. Tem uma resposta imediata de aceleração, maior prazer ao dirigir, ultrapassagens mais seguras, direção mais esportiva, central com Bluetooth integrado e dimensões ultracompactas, botão ergonômico com acabamento sofisticado e visual moderno, conexões plug and play que não altera a originalidade do veículo. Personalize sua experiência com o aplicativo Shift Power, com mais de 300 mapas de performance e configurações do produto. Elimine o atraso de aceleração com os modos de condução Dynamic, Sport, Super Sport e Race. Além dos modos de segurança, manobrista e bloqueio, que limita a potência do acelerador entre 15% a 40% ou bloqueia o acelerador protegendo seu veículo. Produto de fácil instalação, conecte e acelere sem nenhuma programação. Disponível para diversas marcas e modelos. Aqui começa a experiência de dirigir um novo carro, o seu. Saiba mais em nosso site www.vaftec.com www.vaftec.com